O Mega Drive, ou Genesis, como é chamado nos Estados Unidos, é um dos responsáveis pelo grande legado da geração 16-bits, época em que a febre dos videogames conquistou o mundo de uma maneira que nunca havia sido vista antes. Com seu design imponente, estampando a sua maior qualidade logo na sua carcaça, o videogame foi responsável por alavancar a Sega no mercado de consoles e criar uma guerra entre fãs pelo seu console favorito. Em 2019, a Sega lançou, em tempo para os 30 anos do lançamento original do Mega nos Estados Unidos, uma versão mini do modelo original do console, com mais de 40 jogos do melhor da sua biblioteca na memória. Tudo bem que havia e ainda há uma moda de recriar versões dos consoles clássicos em miniatura, mas a questão é que essa não é a primeira vez que vimos um novo lançamento do Mega Drive. Durante toda a sua vida, foram diversas versões e modelos alternativos, uns com algumas melhorias internas e outros que mudavam completamente o propósito do console, mas cada um com seu lugar no mercado, sem ofuscar o design clássico do console original. Vamos então iniciar uma jornada por este acervo de modelos alternativos e ver o que tem de mais curioso e raro por aí. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e considere também tornar-se um membro para ver mais vídeos como esse e ter acesso a benefícios exclusivos. Falando de revisões do hardware original do Mega, a história começa em 1993, quando a SEGA lança o Mega Drive 2, uma versão do console visando cortar custos de produção e baratear o videogame para torná-lo mais acessível ao mercado. O console era menor, não contava com a saída para fones de ouvido e o controlador de volumes. Em compensação, a saída de áudio via V era estéreo. No Japão, o Mega Drive 2 vinha com um controle de seis botões, uma novidade muito bem-vinda para os jogadores que queriam jogar jogos originalmente vindo dos arcades. Já na Europa, o console vinha inicialmente com um controle de três botões, e nos Estados Unidos, que só foi receber o Mega Drive 2 três meses depois do lançamento original, além do controle de três botões, o console vinha em duas versões, uma com o Sonic 2 incluso e outra somente o console. Mas para o final do ano, o controle de seis botões passou a ser o padrão do Mega e passou a vir incluso em todos os consoles, sendo que Street Fighter 2 virou carro-chefe para divulgar todos os benefícios desse novo controlador. E como já é de conhecimento de vocês, aqui no Brasil, falar de SEGA é sinônimo de falar de Tech Toy, e aqui não deixaríamos de receber essa revisão também. Curioso mesmo é que já havia um modelo batizado de Mega Drive 2 por aqui, que era o primeiro modelo do Mega com o Sonic 1 incluso. Portanto, para evitar confusões, o Mega Drive 2 chegou no Brasil batizado de Mega Drive 3, e incluso na caixa vinha o controle de três botões e o cartucho do Sonic 2. Dali em diante, diversas outras edições do Mega Drive 3 foram lançadas, com outros jogos, uns em cartuchos de um jogo só, outros cartuchos multijogos, e depois vindo direto na memória do console com a chegada do Super Mega Drive 3, que já não era exatamente o mesmo hardware do console original, mas teve edição na cor preta, edição na cor cinza, e até edição com jogo exclusivo, o Show do Milhão, para a galera curtir. Ainda existiram alguns outros lançamentos depois desse, mas falarei deles mais para frente, pois já fogem bastante do hardware original do Mega Drive. Agora, internacionalmente falando, a versão do console que ficou conhecida como Genesis 3, é essa versão que curiosamente não é da Sega, e sim da Majesco, de forma licenciada, claro, e foi lançada somente nos Estados Unidos no ano de 1998, como um último suspiro de vida do Mega Drive, ou Genesis, na América do Norte. O console custava apenas 50 dólares, e vinha junto com um controle apenas. Este modelo era bem menor e mais leve que todos os outros Megas, e também tinha um slot para cartuchos diferentes dos modelos anteriores, o que permitia que você rodasse jogos de outras regiões nesse console, se o jogo não tivesse uma trava de região embutida no cartucho. Em compensação, o Genesis 3 não vinha com a entrada de expansão, o que impossibilitava que qualquer periférico do Mega Drive funcionasse, e também não rodava jogos com chips especiais. Essa versão do console ficou à venda por cerca de um ano, e por mais que em 1999 era comum encontrá-lo por 20 dólares, hoje você vai ter que desembolsar bem mais do que isso para ter um desses. E ainda teve uma versão que ficou somente nas propagandas, que é essa versão batizada de Kids Pack. Esse modelo, que seria lançado na França e nos Estados Unidos, seria uma versão do console voltada para crianças de 6 a 11 anos. Viria nessa cor azul, e tinha um controle menor, pensado para as mãos das crianças. O console ainda viria com o jogo Walk Words, e um mouse incluso, que era necessário para jogar o título. No fim das contas, essa versão por motivos desconhecidos nunca foi lançada, e o único registro que se tem dela é essa página que temos na revista francesa Supersonic de 1994. Apesar de até agora ter falado apenas de revisões ou novas edições do hardware original do aparelho, o Mega ainda teve inúmeras variações, das mais curiosas possíveis. Então se prepare, pois agora veremos realmente as ideias mais curiosas envolvendo o console. A primeira das variações do Mega foram as versões de gabinetes de arcade dele, batizadas de Mega Tech System, lançados ainda em 1989 no Japão e na Europa. O arcade comportava 8 cartuchos e tinha 2 telas. Na parte de cima você selecionava o jogo, e na parte de baixo você jogava efetivamente. As fichas aqui nesse arcade funcionavam para te dar mais tempo para jogar um jogo, diferente do jeito padrão, onde você ganhava mais vidas ou continues. Havia cerca de 48 jogos disponíveis para esse arcade, dentre eles alguns de Master System. E os cartuchos inseridos na máquina eram específicos e só funcionavam neste arcade. Não eram retrocompatíveis com o console. O Mega Tech System ainda teve um sucessor, o Mega Play, que era uma versão do arcade que suportava apenas 4 cartuchos visando reduzir os custos, e os jogos em geral eram versões reduzidas dos jogos domésticos. Além de cada ficha aqui funcionar como uma vida ou continue, ao invés de funcionar como tempo adicional, como no primeiro arcade. O Mega Play foi lançado também só no Japão e na Europa, chegando por lá em 1991, e durante toda a sua vida, 12 jogos foram disponibilizados. 1991 também pode ser lembrado como o ano que tivemos uma aposta curiosa de emplacar o Mega Drive. Aposta essa que é o Tera Drive, um computador híbrido lançado apenas no Japão que misturava um IBM PC com o processador 286 e o Mega na mesma placa-mãe, sendo que você poderia usar o Switch que tinha no computador para alternar entre o modo PC e o modo videogame em tempo real. O Tera Drive tinha uma entrada para cartuchos e via com um teclado e um controle de Mega, que funcionava como mouse. Dois anos mais tarde, em 1993, a Europa e a Austrália também receberam seus PCs híbridos, que chegaram com o nome de Amstrad Mega PC, que era uma versão com processador atualizado e um controle branco de três botões do Mega. Ambos os computadores não deram muito certo por conta do alto preço cobrado por algo que não tinha tanto custo-benefício assim. Agora, se você quiser saber mais detalhes sobre esses PCs, veja em seguida o vídeo com a história do Tera Drive que está disponível aqui no canal. Em 1993, ainda teve outro aparelho que misturou o Mega Drive nos seus circuitos, que foi o Laser Active, da Pioneer. Esse aparelho veio com o propósito de ser uma central multimídia que rodava LaserDisc, que foi uma mídia que oferecia qualidade superior ao VHS, apesar de serem mais frágeis e ocuparem bem mais espaço do que as fitas, por conta de parecerem disco de vinil no seu tamanho. O aparelho rodava, além dos LaserDiscs, CDs tradicionais, CDs de disco laser de karaoke e jogos, sendo que nessa parte dos jogos, além dos jogos em mídia de LaserDisc, a Pioneer firmou uma parceria com a NEC e com a SEGA para lançar módulos adicionais para o aparelho. E é aí que entra o Mega Drive, pois esses módulos permitiam que você rodasse tanto jogos de Mega Drive, quanto jogos do PC Engine nativamente no aparelho. No entanto, o alto custo do Laser Active e de seus módulos adicionais, e o rápido fim da tecnologia dos LaserDiscs fizeram com que o Laser Active só durasse 3 anos no mercado com baixos números de vendas. Mas tá aí, mais uma variação curiosa do Mega Drive. E mais um lembrete aqui, o Laser Active é outro que tem vídeo aqui no canal, contando toda a história dele e o porquê ele não deu certo. Então não deixe de ver em seguida também. Seguindo para 1994, a SEGA firmou naquele ano uma parceria com a Japan Airlines para lançar o Mega Jet, que é uma versão semi-portátil do Mega Drive que poderia ser alugada por passageiros da primeira classe da classe executiva para jogar durante os voos. O aparelho era conectado na tela LCD que ficava na poltrona do avião, e curiosamente o passageiro poderia levar o seu cartucho de Mega na mala e continuar sua jogatina como se estivesse jogando na TV de casa. Além disso, as companhias também tinham um estoquezinho de cartuchos para disponibilizar na hora caso o passageiro só quisesse passar o tempo. Alguns meses após o lançamento dessa versão exclusiva em parceria com a companhia aérea, o Mega Jet passou a ser vendido nas lojas pela SEGA no valor de 15 mil ienes. E era basicamente o mesmo aparelho, portanto ainda dependia de uma tela e de uma tomada para que funcionasse. Uma versão alternativa vendida pela Alpine, uma fabricante de dispositivos automotivos, foi lançada de forma adaptada para que você pudesse jogar Mega Drive diretamente do seu carro. Infelizmente, 15 mil ienes era um pouco caro para esse aparelho, afinal era praticamente o preço de um Mega Drive padrão que não oferecia quase nenhuma portabilidade, já que o Mega Jet dependia de uma tomada e uma TV para funcionar. No entanto, foi a partir do Mega Jet que a SEGA desenvolveu e lançou em 1995 o SEGA NOMAD, ou Genesis NOMAD, que é basicamente uma versão portátil do Mega Drive com tela LCD, lançado exclusivamente nos Estados Unidos de forma limitada. Claro que a história dessa versão tem muito mais detalhes envolvidos, por isso eu vou falar mais do NOMAD em um vídeo do porquê não deu certo. Hoje em dia, tanto o NOMAD quanto o Mega Jet são duas raridades que você vai ter que desembossar uma nota se quiser ter na sua coleção. Ainda em 1994, tivemos uma outra aposta da SEGA, dessa vez para emplacar o SEGA CD junto do Mega Drive. Se trata do SEGA Multimega CDX, ou Genesis CDX, como é chamado nos Estados Unidos. O aparelho era uma espécie de Walkman, com os controles de avançar, retroceder, pausar, tocar e um espaço para duas pilhas para você ouvir seus CDs favoritos na rua. Ao ligar na tomada, você poderia jogar seus jogos de Mega e do SEGA CD. Aqui no Brasil, essa edição do console chegou pela Tectoy e tinha até uns bundles. Alguns vinham com o polêmico Night Trap e outros com três jogos em CD. Nos Estados Unidos, essa edição custava a bagatela de 400 dólares na época, o que era basicamente o mesmo preço se você comprasse um Mega e um SEGA CD separados. Mas ainda assim, era um valor bem caro e por isso foram fabricadas pouquíssimas unidades desse aparelho, tornando ele um dos modelos mais raros e caros do Mega Drive hoje em dia. O Multimega saiu de circulação com o lançamento do 32X, já no fim de 1994. Uma curiosidade é que, mesmo tendo sido feito para rodar com o 32X, o Multimega é compatível com o 32X, então montar o tal do Megazord do Mega Drive com ele fica muito mais prático. Agora, o Multimega até pode ser raro, mas com certeza não supera no quesito raridade essa versão do Mega Drive aqui, que é o Iowa Mega CD, uma variação do console lançada em parceria com a Iowa exclusivamente no Japão. Como mais uma medida de emplacar o SEGA CD, o tocador de CD tinha basicamente as mesmas funções do Multimega, mas não tinha o estilo de Walkman, e sim de um microsystem. Ele vinha com um módulo que permitia rodar catuxos do Mega Drive que era encaixado na parte de baixo do aparelho, e por meio de um cabo você conectava a parte dos CDs com a parte dos cartuchos, o que fazia o aparelho funcionar como se fosse um SEGA CD. Poucas unidades desse aparelho foram fabricadas e vendidas, e achar um desses hoje em dia é pedir para tirar o escorpião do bolso, já que eu só encontrei esse aparelhinho no valor simbólico de 14 mil reais. Fora o frete. Você tem coragem? E essas duas não foram as únicas e nem as primeiras apostas da SEGA para emplacar o SEGA CD. Em uma outra parceria, dessa vez com a Victor, que é conhecida como JVC aqui no ocidente, a SEGA lançou, um pouco antes, em 1992, o Victor Wonder Mega. Essa edição no console tinha uma saída S-Video, que garantia uma qualidade de imagem superior ao que era oferecido pelo hardware original. E também tinha entradas para microfone, já que ele foi pensado também para ser uma máquina de karaokê. A SEGA e a JVC ainda lançaram, em 1993, uma revisão no console, batizada de Wonder Mega M2, que trazia como principal novidade um controle sem fio de 6 botões, algo que era luxo naquela época. Essa versão, diferente da primeira que é exclusiva do Japão, até chegou a ser lançada nos Estados Unidos se chamando X-I, que cá entre nós é um baita de um nome difícil para lembrar. Por mais que seja linda essa variação, o Wonder Mega era bastante caro, afinal custava cerca de 500 dólares na época. Colocando na balança, saía mais barato comprar um Mega e um SEGA CD separado do que pegar esse console. E por esse motivo, ele acabou caindo na obscuridade e se tornando mais um item raro de colecionador. Inclusive, vocês perceberam que todas as tentativas da SEGA de emplacar o SEGA CD por meio dessas parcerias deram errado por conta do alto preço dos aparelhos? Um outro modelo curioso que você vai custar para achar um funcional é o ex-videogame System, que é uma versão do Mega Drive que foi instalada em alguns hotéis dos Estados Unidos. Essa unidade, que não temos precisamente a data de quando foi lançada, tinha uma entrada para cartão de crédito, um modem e dois controles de três botões presos na máquina. E o hóspede que quisesse jogar poderia jogar entre seis títulos diferentes por tempo limitado, tudo sendo pago na hora de jogar com cartão de crédito. Um detalhe que eu queria deixar registrado aqui é que na carcaça do console já vinha com um recado. Para começar, coloque no canal 3. Legal, né? Além de todos esses modelos, lançados durante a vida oficial do Mega Drive da SEGA, ainda tivemos todas as variantes licenciadas pela SEGA, mais especificamente os modelos da Tectoy e da 8Games. Do lado brasileiro da coisa, a Tectoy nunca deixou de lado o Mega Drive durante toda a sua história. Depois do Super Mega Drive 3, a Tectoy lançou em 2007 o Mega Drive 3, que foi o primeiro modelo do Mega a deixar de lado, por algum motivo estranho, a entrada de cartuchos e a contar apenas com jogos na memória. O console vinha na cor branca e tinha esse design meio futurista, digamos assim, por mais irônico que isso pareça, afinal estamos falando de um videogame de 1988. Esse modelo foi seguido de um novo Mega Drive 3, com um design estilo torradeira e jogos exclusivos na memória, como SimCity, FIFA e The Sims. Pois é, apesar de, em uma primeira impressão, parecer um milagre, na verdade esses jogos eram adaptações das versões em Java desses jogos, que era o padrão dos jogos de celulares daquela época. Então, a grosso modo, não eram bem jogos de Mega Drive. O videogame, que já não tinha praticamente nada do hardware original do console, foi mal recebido pelos fãs do Mega Drive por conta da baixa performance nos jogos clássicos, e os jogos novos não acrescentavam muita coisa também. E a mesma história se repetiu com o lançamento do Mega Drive 4, no ano seguinte, em 2009. A novidade da vez era o jogo Guitar Idol, que era uma versão do Guitar Hero da Tectoy, com direito até a guitarra inclusa na caixa do aparelho. O console via com 87 jogos na memória e dois controles de seis botões, o que já era um avanço em relação ao modelo anterior, que vinha apenas com um controle bem diferente do que conhecemos como controle de Mega. No entanto, os repetidos problemas de performance nos jogos clássicos, acabaram fazendo desse mais um console que deixou bastante gente chateada. O lançamento que chegou mais próximo de agradar os fãs, foi o relançamento do Mega Drive do modelo original, em 2018, que é o lançamento mais recente do console pela Tectoy. A ideia era lançar um videogame próximo ao modelo original, desde o design até o seu hardware. Mas claro que, quase 30 anos depois, isso não seria possível por uma simples questão de obsolescência do hardware, o que, consequentemente, traz alguns pequenos problemas de compatibilidade, principalmente de áudio, ao utilizar chips diferentes. Este modelo, inclusive, não roda os acessórios originais do Mega, como o Sega CD, 32X e até o Powerbase Converter. Mas, comparado aos modelos que vieram antes, esse Mega Drive é o que temos de mais próximo dos consoles que fizeram a Tectoy, ser a Tectoy nos anos 90. A empresa ainda lançou dois modelos portáteis do Mega Drive, que eram aparelhos originalmente fabricados pela IT Games, batizados por aqui de Mega Drive Portátil e MD Play. O portátil até que oferecia uma emulação decente, mas a parte ruim dele era que os jogos não salvavam, então em jogos longos você tinha que se virar para não perder o seu progresso. A segunda versão do aparelho, que é o MD Play, era melhor por ter controle de 6 botões e entrada para cartões SD, que permitia adicionar novas ROMs para jogar. No geral, é um aparelhinho legal para ter na coleção e jogar Mega Drive o que quiser. E falando em AT Games, essa aqui também lançou outros aparelhos bastante criativos, ou peculiares, né, baseados no Mega Drive. O primeiro deles foi o Twin Pads, que são dois controles de três botões que são ligados diretamente na TV e já vinha com jogos na memória, bem fácil de jogar. Ainda teve o Arcade Classic, que é um mini Mega Drive com entrada para cartuchos e controle sem fio, com visual bastante moderno, mas que tinha alguns problemas de emulação que acabaram condenando essa versão. Ainda teve o Genesis Gen Core, com um console no formato da cabeça do Sonic. Arcade Blast e o Arcade Motion Duel, que, acredite em se quiser, tentou usar controle de movimento em alguns jogos específicos, para surfar na onda do Wii. Enfim, entre relançamentos, novos modelos, versões ruins e apostas, o fato é que, a maior prova do legado do Mega Drive, é que até hoje, sempre tem alguma novidade relacionada a ele. Seja um modelo novo, ou um jogo novo que aparece por aí, tentando reviver ou dar aquele gostinho daquela época de ouro dos 16-bits. Mas agora, o que vocês não devem saber, é que essa história ainda tem um capítulo obscuro. O Sega Neptune, de 1995, prometia combinar o poder do Mega Drive com o 32X em um console só, dando uma sobrevida maior para o Mega, enquanto o Sator não chegava. Essa é uma história que já contei com todos os detalhes aqui no canal, então se você se interessou, não deixe de clicar no card aí em cima para conferir. Mas antes de ir, diz aí pra mim, você conhecia todas essas versões? Qual ou quais você tem ou teve aí na sua coleção? Comenta aí, e não deixe de avaliar este vídeo. Inscreva-se caso não for inscrito por aqui, e até a próxima!